Olá galera, sejam bem-vindos ao Bombeira Nerd, vamos para mais uma dica, agora eu vou falar para vocês de A Profissional, The Protege, dirigido por Martin Campbell, de Cassino Royale, GoldenEye, Limite Vertical e A Máscara dos Ovo, estrelado por Maggie Key, da série Nikita, Duro de Matar a 4.0 e Missão Impossível 3. Temos também a participação de Michael Keaton, o nosso eterno Batman, e Samuel Jackson, de Pop Fiction e Vingadores. Na trama, Maggie Key interpreta uma jovem que é salva de um grande assassino, um assassino super inteligente, super prático e acaba, por vezes, se tornando também uma assassina habilidosa, mas acaba envolvendo-se numa trama de vingança, usando todas as habilidades que aprendeu em prol de sua sobrevivência e também tentar procurar os culpados. O que eu posso dizer do filme para vocês? É um filme interessante porque ele tem uma personagem feminina forte, dinâmica, decidida, o enredo pode não ter muito ao que apresentar para o público. Por quê? Porque ele bebe muito nos filmes do ano 2000. Então, ele é um cinema de ação típico dos anos 2000, anos 90. Para quem gosta desse filme de ação, assim, inverossímil, dinâmico, que não dá muito tempo para você pensar, pode ir que você vai adorar. Não é para todos os públicos, ok? Mas é um filme que vale a pena, é parecido muito com Atômica, é parecido com Kate e seguindo a linha do John Wick, que nós vimos recentemente, em que todos os filmes de ação estão bebendo, seguindo trilhando esse caminho de justiceiro, de injustiça feita à mão, ok? Até a próxima dica, hein?